Bochal, eu trabalho pra Deus, pessoal Bochal, eu trabalho pra Deus E a boca é pra Deus E a boca é pra Deus E a boca é pra Deus Ura é B. Ura é Sa, Ura e Borba! Onde é o que eu digo isto? Na o que eu digo isto? Não é possível dizer que você está comendo! Você está comendo a Assistir o Convínio, você está comendo a Assistir, mas eu tenho que pedir para pedir para isso. O que eu tenho que pedir para que eu estou aqui para cá e minha bimba? Eu estou pensando que pronuncio eu tenho para mim. Eu tenho que deixar de fazer isso, ... ... ... ... ... O que é o que é o que é? E aí, o que você quer dizer? eu disse que nós vamos levar tente a nossa vida, nós vamos fazer isso. We falamos um tempo e nós vamos levar um tempo para. Alguém nós temos o quê? Nós vamos levar a fazer isso, e eu vou falar que nós vamos ficar com o permissão, E nós vamos fazer isso? E a trump das crianças, eu tenho me perguntado. Nós estamos fazendo isso, Boa noite, pessoal. Aqui, pessoal. E aí você responde, Mas também i pessoalmente acenação do A prosseco. A CIDADE NO BRASIL nesta universidade, ela está no nosso país. Enquanto eu estou aqui a uma carta que você está aqui, mas eu sei que é uma carta que está aqui. O pai está aqui, em mim se ela está aqui. Então, você está aqui, ele tem que ir de mim? Ele não está aqui, ele não está aqui. Ele está aqui em mim e eu me mandei aqui também, ele vai me o meu anafond. Ele vai ficar aqui, o que ela não está aqui. Ele vai lá para o outro, ele vai lá. Eu falei que o meu pai não ficou aqui em mim, mas eu tive muito carroso deirami, pois eu tenho um cartão de meixar, Mano, eu não sei o que eu não sou o mesmo, estou aqui. Eu não sei o que é que ela está, mas mãe confessa, mas eu me não sei a mania fasting. Bem, ela está aqui a minha mão, mas nunca 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 pudesse ir. Não, nunca nunca o que eu falo, porque ela não era. Eu não sei seawa pela minha filha. Eu não sei se com a minha filha. Eu fico muito, ela não me Não, 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 não. Então, o primão que veio onde era? Nós falamos com gente. Ele saiu que na educação da educação douro que acontece. Eu lembro dos filmos eolando sua mãe. Ela disse que ele não deveiar Caitlyn e outros filhos. Para mim, ela não teve exatamente o sarann��. Fui aqui na primeira отдельha. Ao s consisting de obersas diferentes. Nós não sabemos nada. Nós estamos voltando para ver o que é? Quando a gente quer fazer isso, nós fizemos o que está na vida. Eu fui me referia depois. Nós hornamos desde que o médico, que nós temos certeza. Quando nós estamos dizendo que foi uma noite. Um dia que nós nos examinamos, o que nós temos que ir ao lado. Nós temos que ir ao lado de nós. Nós sempre nos examinamos. Nós estamos aqui e não se achar que ou não é isso? Nós temos que fazer a publicação. Não é só o meu pai, mas eu prometi, não consigo ser. Então, meus filhos estão fazendo as coisas, e eles já falam eu não consigo, isso é meu pai, porque as pessoas estão são ferramentas, o que estão fazendo. Porque studying Sônia e Sônia e Sônia e Sônia e Sônia e Sônia, Lhe eu nunca me acerça o seu. Mas eles não acabaram colar o meu pai, porque as pessoas não vêm a coro aqui, não podem ter paíso. Os meus filhos no meu pai, os meus filhos estão batendo, olhar talvez, eu não me acerciou mais. Ela ou eu sou a me presha, eu sou a me suga, eu a me pen falo. Quando ela me apanou, eu falo que estou dizendo como eu vou, eu só fui na vontade. Quando eu disse que eu disse que estava falando em mim, eu não posso ir para o remarketing. Então, ela disse que eu falo que eu não sei porque ele tinha que se o cara, eu não sei porque eu não sou. Não, 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 não. Do you have a vended? 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 Já estava no meu cavalo. Eu estava nas nossas vendedas. Nós não tivessem como eu, enfim. Nós não tivessem como muitos filhos. Nós não tivessem como os filhos sábados. O que é isso aí? O que é que é isso? E aí eu vou dizer que eu fiquei feliz até 7 pm. Eu tenho que dizer que eu estou falando. O dia seguinte, eu disse que eu estou falando. Mas está na dia em dia 12.30. Eu estava criando aqui e eu estava falando que eu estava fazendo a sua obra. Me disse, eu estou dizendo que estava dizendo, eu tomando um vai estar aqui. E a gente estava falando do meu filho. O que é isso? O que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. O que você quer dizer, I said, o cachorro-se menonça na memória ensinada e aí 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 Como vocês disseram que atuam lá fora, mas vocês voam perder a себя. Por mim tá facetando. Eu não Lhe os dente ao pê. Ele pluralizando as cest maps. Nós lev neta ao pê. Muitos fatosos. Temos que mudar a manutenção, da kilka ferritos. Eu vou te promete a você. O que eu vou te amando? Amém. Eu vou te amando. 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 Eu vou te amando.